Eu quero Tchurro, eu quero Tchurro Se liga nessa nova onda Eu quero Tchurro, eu quero Tchurro Eu quero Tchurro, eu quero Tchurro Eu quero Tchurro Já cantei barabara, já cantei bere bere Já cantei o Tchurro Tchurro, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, ah, delícia, ah, delícia